Você está acompanhando aqui no seu jornal relatos de nossos repórteres sobre 2016. Foi um ano marcante para todos nós. Nossas equipes saíram para coberturas importantes, acompanhamos fatos marcantes e também nos emocionamos com entrevistas. Hoje a gente confere o depoimento do nosso comentarista internacional em Berlim, Flávio Aguiar, que durante todo o ano trouxe análises e relatos sobre os principais acontecimentos no mundo. Vamos ver o depoimento de Flávio Aguiar. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar e agradecer a galera da TVT por possibilitar que eu participe dessa aventura de um jornalismo ao mesmo tempo sério e alegre, uma aventura nada aventureira, um jornalismo que busca a verdade sem querer ser dono da verdade, nesta época que se chama de um jornalismo da pós-verdade, em que a versão não só é mais importante que o fato, como até elimina muitas vezes o fato. Em termos de cobertura, claro, muita coisa é importante, mas o que mais me tocou neste difícil ano de 2016 foi cobrir as manifestações pró-democracia no Brasil, anti-golpe, aqui em Berlim. Perto das manifestações que acontecem no Brasil, são manifestações relativamente pequenas, porém mostram, assim, a importância da luta pela democracia em todos os quadrantes da terra, onde estivermos e onde formos. Eu me lembro, nestes momentos, dos versos de Castro Alves e Morredouros, que ele diz, Aure verde pendão da minha terra, que a brisa do Brasil beija e balança, estandarte que a luz do sol encerra e as promessas divinas da esperança. Tu, que da liberdade após a guerra, foste hasteado dos heróis a lança, antes te houvessem roto na batalha, que servires a um povo de mortalha. Isto cabe para a nossa luta. Obrigado, Castro Alves. Obrigado, TVT. Castro Alves, ontem, hoje e sempre. Valeu.